Olá a todos, eu sou a Ana e hoje eu venho responder à Book Tag Fim do Ano. Gente, o ano está quase a acabar, é sério. Sabem, não sei se vos acontece, mas eu estou naquela fase, deve estar em negação, que toda a gente pergunta que dia é que estamos e eu digo qualquer coisa de outubro, de setembro, porque eu não consigo mentalizar que estamos a meio de novembro e que o ano está mesmo a acabar. E vejo as luzes de Natal e as coisas de Natal por todo o lado e penso que isso é giro, falta tanto. E não falta nada, estamos mesmo a terminar o ano. E este é aquele momento em que eu faço aquele meu balanço de leituras e penso, ok, o que é que falta para eu ler até a final do ano, o que é que eu gostava mesmo de ler, o que é que, como é que está a correr até agora, tudo mais. Portanto, eu costumo sempre fazer esta tag, é uma tag que eu gosto muito de fazer, uma tag de balanço semelhante à que faço normalmente a meio do ano, mas esta é mesmo com o foco no fim do ano que está aí. Mas antes de eu começar a responder à tag, venho-me pedir, como faço habitualmente, que se acabaram de chegar aqui, que se subscrevam o canal. É muito importante me ajudarem a fazer crescer aqui o meu projeto de sonhos de uma leitura. Somos cada vez mais e isso deixa-me muito, muito feliz e ege-me o coração. Portanto, não se esqueçam de subscrever, de partilharem com todos os vossos amigos que acham que poderão gostar do conteúdo que temos aqui. E aqui todas as semanas falamos sobre livros. Temos vídeos novos todas as semanas com conteúdos diferentes. Não se esqueçam também de deixarem já o vosso gosto se gostarem deste vídeo e eu agradeço-vos muito. Então, vamos começar a responder à tag, é uma tag muito curtinha. Primeira pergunta é, há algum livro que começaste a ler e que precisas de acabar? Neste momento eu estou a meio das minhas leituras e estou num dos volumes da Cardcaptor Sakura. Portanto, eu gostava muito de terminar e espero terminar a coleção da Sakura antes do final do ano. E assim de que comecei a ler e que tenho a meio, penso que é só isso. Segundo, tens um livro outonal para te transitar para o fim do ano? Não, mas nesta altura do ano normalmente eu vou buscar um bocadinho livros de conforto. Estas leituras também têm sido um bocadinho assim e eu penso que a minha resposta como releituras também poderia ser válida porque são livros que me vão trazer conforto, são livros que eu já sei que me vão deixar sorrir, são livros que me vão deixar com o coração quentinho e mesmo assim que não vão exigir muito da minha cabeça porque eu sinto que nesta fase final do ano eu ando sempre atolhada em trabalho e mil coisas tenho para fazer e a minha cabeça não dá para tanto. Então, normalmente eu vou para leituras um bocadinho mais leves, um bocadinho mais de conforto, um bocadinho mais doces, vá. E normalmente são essas leituras que eu uso para transitar, mas não quer dizer que eu não leia outras coisas pelo meio e não tenha assim nenhum livro especificamente outonal. Depois, há algum lançamento novo que ainda estás à espera? Agora, vocês sabem que eu não compro muito lançamentos novos. Comprei um este mês, já vos vou deixar aqui um spoiler. Comprei um este mês, está ali e vou-vos mostrar no próximo book haul. Melhor, eu comprei dois que saíram este ano e um deles bastante recentemente. Aproveitei aí uma promoção da Wookie, eu tinha um vale em cartão e fiz uma junção das duas coisas. E tenho assim lançamentos que estou à espera. Tenho assim alguns que saíram recentemente, que eu estou mortinha por ler. A Filha da Deusa da Lua é um deles. Mas são sempre a sair livros novos e incríveis e eu estou sempre mortinha por os ler. Quando sair este vídeo já passou o meu aniversário, mas também espero no aniversário receber alguma coisa. Vamos ver. Pode ser que até receba algum lançamento recente, mas como vocês já sabem, eu não compro muito, muito. Os livros acabadinhos de sair, simplesmente por uma questão financeira, porque senão eu ia à falência, preciso de uns descontos. Mas sim, posso-vos dizer que pelo menos que eu comprei, já comprei ali um lançamento recente que estava mortinha por ler. Ainda não li, mas vamos ver se corre para isso que eu consigo ler este ano. Depois, precisamente, quais são três livros que queres ler antes do fim do ano? Eu gostava de ler esse que eu estava a falar, mas vou-vos referir mais dois. Um deles está no meu TBR para este mês, mas é muito difícil que eu consiga chegar lá, mas quem sabe? Quem sabe? Não é? Esperança do meu Morrer. Se não conseguir, também passará para dezembro, que é o House of Many Ways. Este é o terceiro e último volume da trilogia do House Moving Castle, Castelo Andante, da Diana Wine Jones. Este livro está em inglês, não existe em português, mas tem um tipo de letra bastante folgado, se conseguem ver, e é uma literatura mais juvenil. São fantasia, eu gostei muito do primeiro e do segundo, e estou mortinha por continuar e estava nos meus planos de leitura para este ano e eu ainda não li. E eu não quero deixar passar deste ano, quero ter a história mais ou menos fresca na minha cabeça antes de o ler, por isso este é um que eu quero muito ler. E o último, eu acho que era o meu objetivo número um para este ano e eu ainda não li. Estamos no mais do meio de novembro. Portanto, eu ainda não li, mas é O Império Final, Brandon Sanderson. Eu fiz a mim mesmo aquilo que achava que não ia fazer, porque eu andei a adiar este livro e depois pensei, não, eu vou pô-lo no objetivo para este ano e vou ler este ano. E busco um objetivo, era o meu objetivo número um, o mais importante deles todos, e adiei, 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 adiei. E estamos quase em dezembro, eu ainda não li. Portanto, este vai estar no meu tibiar para dezembro, podem escrever, vocês vão ler o meu tibiar para dezembro, ele vai estar lá, tem que estar, e eu vou tentar lê-lo em dezembro. Ele é bastante compacto a nível de texto e é bastante grande, o que contradiz um bocadinho aquilo das leituras leves, mas eu hei de pôr outras leituras leves para intercalar com este e hei de conseguir ler e tenho a certeza que vou adorar, porque dizem que este é das melhores fantasias do nosso tempo e dizem que este é das melhores escritores de fantasia do nosso tempo. Portanto, eu preciso ler este livro. Está na minha estante, há demasiado tempo, e eu preciso ler este livro. Portanto, estes têm mesmo, mesmo, mesmo que ser lido até o final do ano. Quinta, ainda há algum livro que achas que te poderias chocar o suficiente para se tornar o teu livro preferido do ano? Espero que todos. Eu acho que é sempre ótimo quando um livro, nós estamos à espera de gostar de um livro e depois acabamos por adorar o livro ou por se tornar um dos nossos preferidos, eu acho que é ótimo. À partir da gente só lê livros que esperamos gostar, mas eu acho que quando nós pegamos um livro estamos à espera de gostar, à espera de adorar e depois amamos aquele livro e é assim um 5 estrelas para a vida. Eu acho que essa é uma das melhores sensações da vida. Espetacular. Portanto, eu espero que todos, espero que todos me surpreendam, que sejam todos preferidos. Se calhar não serão, mas por que não? Eu vos quero muito, muito bom. E sexta e última, já começaste a fazer planos para 2023? Já. Já comecei a fazer planos. Já tenho aí uma listinha de planos. Já tenho uma lista de coisas aqui para o canal também para saírem. Porquê? Muitos de vocês deram imensas sugestões. Eu pedi-vos montes de sugestões de vídeos. Muitos de vocês têm sido impecáveis a dar-me ideias, a dar-me sugestões, a dar-me dicas de coisas que gostam mais de ver e que não gostam. E eu espero muito, muito, muito conseguir trazer-vos isso tudo. Não consegui encaixar este ano, é um facto, mas também porque já tinha muita coisa planeada para sair. mas podem esperar no próximo ano verem muitos conteúdos que vocês pediram. Muita gente pediu para ver as minhas prateleiras e eu estou a organizar isso, ver como é que é a melhor forma, ver como é que é de conseguir gravar. Muito na prática, porque as minhas prateleiras são muito altas. Eu não sei se vocês conseguem mostrar lá em cima. Vou mesmo até lá em cima e eu preciso assim, sei lá, um andai-me para chegar à cima. Tenho que fazer aqui alguns ajustes e pensar e organizar, mas tenho aí montes de vídeos, tudo já listadinho, tudo escrito para sair. E também tenho alguns planos diferentes de leitura, também para conciliar a minha escrita com a leitura. E soube recentemente que a minha biblioteca mudou de horário e vai passar a abrir aos sábados de manhã, portanto, espetacular. Eu não sei se foi de todas as vezes que eu andei a dizer às pessoas vocês deviam abrir, vocês deviam abrir, não sei se alguém me ouviu, não sei se foi pela minha crítica, se foi pelo meu comentário, mas eu sei que eles lançaram agora há pouco tempo a dizer que a partir de agora, de novembro, vão passar a abrir aos sábados de manhã. Como já disse, o final do ano é sempre muito caótico para mim, então não sei se vou conseguir ir lá agora nestes dois meses, mas se não conseguir, irei sem dúvida no próximo ano começar a ir lá mais e começar a buscar coisas lá e quem sabe fazer uns book hauls de biblioteca, se vocês gostariam disso, digam-me em baixo e vou tentar fazer coisas um bocadinho diferentes e sim, já tenho aqui alguns planos alinhavados e já sabem, no final do ano eu venho contar-vos tudinho, venho-vos dizer quais são os meus planos, quais são os meus objetivos e o que é que vos espera aqui no canal no próximo ano. E é isso pessoal, foi esta a tag do fim do ano, digam-me em baixo quais são os três livros que vocês precisam de ler até ao final do ano, quais são aqueles que estão nos vossos objetivos, então aqueles que vocês disseram o ano passado e o Weedler este livro no próximo ano e ainda não leram. Partilhem comigo, para eu não me sento tão sozinha. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras! Tchau! Tchau!